Olá, sejam bem-vindos ao canal Esquerda Crítica, eu sou Aparecido de Assis, queria agradecer as últimas inscrições, sejam bem-vindos e ao mesmo tempo pedi a você que pela primeira vez está vendo meu vídeo, que não se inscreveu, se inscreva no canal, dê o seu joinha caso goste, joinha negativo caso não goste, comente, compartilhe que assim você vai estar contribuindo com o canal, para o crescimento desse canal, que é muito importante um canal de esquerda, nós temos assim que fortalecer cada vez mais os canais de esquerda, como assim ao mesmo tempo eu peço a vocês que também assistam vídeos e lives dos canais de esquerda, que tem no Youtube, que tem no Instagram, que tem nas redes sociais, é muito importante que nós possamos assim pegar essa narrativa, a narrativa da verdade que é apresentada pela esquerda no Brasil. O assunto que eu queria trazer aqui para vocês diz respeito a esse absurdo, né, que tudo de absurdo que a gente possa imaginar provém desse presidente, desse desprezidente que está no nosso país, infelizmente, que é o Bolsonaro, e agora veio com essa história de fazer um churrasco, que esse churrasco seria hoje, no sábado. Ontem começou essa, toda essa, essa, como se diz, esse lançamento de, que tinha até convites, né, para que fosse feito esse churrasco, inclusive lá no Planalto, né, aonde haveria, né, o tal do churrasco. E ele, como sempre, como ele vem ali na, naquela coletiva, né, lá de frente, na sua costumeira saída ou entrada lá no, no Planalto, ele começou assim a falar sobre, sobre esse, a possibilidade de ter esse churrasco que seria hoje, e diz que haveria em torno de umas 3 mil pessoas que iriam participar, né, de convidados. Então, a história desse churrasco teve vários momentos, assim, né, onde primeiramente tinha uma, uma quantidade de convidados que seriam ministros, mais o pessoal que faz parte, por exemplo, do seu ministério. Aí, depois, lá pelo lado de fora, ele já começou a dizer que ele iria liberar para todo mundo, né, para os seus apoiadores, né, para os seus apoiadores, o tal do churrasco, né. E hoje, já estou sabendo da notícia que ele cancelou, né, que não vai ter o tal do churrasco. E já dizendo que, que essa crítica que ele, que ele vem, ele vem fazendo assim à imprensa, que eu não chamo nem de crítica, mas ataque mesmo, né, à imprensa e aos jornalistas, aos repórteres ali presentes, aí dizendo que foi uma, uma mentira que foi anunciado e sendo que há filmagens, né, a respeito disso. E ele começou já a fazer esse julgamento que diz que é fake news, que o pessoal está trabalhando com fake news a respeito disso, que não é nada disso. E, enfim, a história do churrasco aí é uma coisa, assim, que pegou, né, nas redes sociais. O MBL, segundo, né, a notícia também que o MBL teria entrado na justiça, né, caso, de repente, fosse acontecer o tal do churrasco, que obrigaria, né, o Bolsonaro a pagar cem mil reais, né, de multa, caso ele fosse, por exemplo, promover ou fazer mesmo o tal do churrasco. Então, essa é a, é a, é a história toda, né, a respeito dessa questão do churrasco. Mas o, o que que está por trás de tudo isso, mesmo que, de repente, é, não aconteça, né, o tal do churrasco? O que que está por trás dessa questão toda? O que está por trás é o descaso do governo, né, é, inclusive a chacota do governo quando se trata da questão da morte, né, que tanto é que, é, eu tinha até colocado aqui com o nome desse churrasco que seria o churrasco da morte. Quer dizer, não sou apenas eu que estou dizendo isso. Muita gente, né, tem falado sobre isso, que seria o churrasco da morte, né, a celebração da morte, né. Então, além de todo o descaso que o governo, assim, até enquanto governo, enquanto política mesmo, tem dado, assim, esse total descaso em relação ao que o Brasil vem enfrentando, né, com a situação de pandemia, já estamos chegando a um total de quase 10 mil mortes aqui no Brasil. Quase 10 mil mortes. Não é brincadeira, pelo Covid-19, né, é, aquela curvatura lá que o pessoal sempre apresenta do gráfico. O Brasil é um dos países, inclusive, no mundo, no mundo, né, contando com todos os países que têm tido, assim, um número elevado, como se pegar Estados Unidos, muitos países europeus, Espanha, né, França, Alemanha, Itália. Se você olhar o gráfico, já há uma curvatura, né, pra diminuição, por exemplo, tanto dos infectados quanto de mortes, né, então, tá havendo a diminuição. No Brasil tá acontecendo o contrário. O Brasil é um dos países, é, alguns costumam até dizer que o Brasil tá batendo recorde, né, mundial, mundial, né, em relação a toda essa problemática que vem, que vem, que a população brasileira vem sofrendo com o Covid-19. Tanto no que se trata, no caso, de infecções de pessoas que ficam doentes, que precisam de ventiladores, né, pra respirar, pra, e hospitais lotados, UTIs que já não tem capacidade de, de suportar, né, esse grande número de pessoas e, e a tendência é aumentar cada vez mais devido todo esse descaso, é, é, do governo, né, o ministro da saúde não se vê algo, assim, mais, mais efetivo, mais forte, né, pra poder, é, conter essa situação. O que a gente vê ainda, né, é, é, alguns estados, governadores mais preocupados com a situação, alguns prefeitos também, e graças a Deus que ainda existe tudo isso. E muita gente que também, é, da área da saúde, que são, são os verdadeiros, que eu diria assim, os verdadeiros heróis, é, é, dessa resistência, dessa, dessa, dessa luta, alguns que, inclusive, que estão enfrentando toda a situação, também tá sendo prejudicado a sua saúde, né, a gente percebe, assim, que não há uma clareza, né, quando todo esse povo fala de fechar o Congresso, de fechar o STF, o que vai ficando é que, tanto Bolsonaro, quanto, inclusive, os seus filhos e, e o que a gente vai percebendo também nas redes sociais, é um movimento, é um movimento que, esse movimento está em defesa, em defesa pessoal do Bolsonaro e dos seus filhos. Você não tem outra explicação além dessa. É em defesa, e quando eu tô falando defesa, é defesa das acusações que pesam em cima deles, das acusações que pesam em cima do presidente. Vocês podem perceber que essa movimentação toda contra o STF, inclusive, surgiu depois dessa intriga, dessa, né, entre Moro, né, da, é, do pedido de demissão do Moro, essa questão da Polícia Federal, né, é, que o STF, é, 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 impediu, por exemplo, né, o, o contrato, é, da, me agora me fugiu o nome, mais, da, da pessoa que, que é defendida pelo Bolsonaro, né, e, então, assim, o que a gente vem percebendo, e também, assim, há todo o envolvimento dos seus filhos, quando há qualquer caso, assim, que envolve a justiça contra Bolsonaro e contra os seus filhos, aparece todo esse movimento desses grupos de pessoas radicais, violentos, né, e o Bolsonaro incentivando, porque me parece que há toda uma, uma, uma tendência por trás disso, há uma, é como se diz, o interesse por trás disso, o interesse de se defender de qualquer maneira, né, de colocar, assim, a frente, os, inclusive, os seus apoiadores, os radicais, para poder ir em defesa, em defesa dele, né, mas em defesa, em defesa dos crimes, dos crimes que pesam, é, em cima do Bolsonaro e também que pesa com os seus filhos. E tá aí agora, por exemplo, os pedidos de impeachment, porque os pedidos de impeachment, tudo pesa em cima de crimes cometidos pelo Bolsonaro. Então, não se engane, minha gente, a, é, esse movimento todo que estamos vendo aí, Brasil afora, sabe, esses defensores, seguidores radicais do Bolsonaro, é uma defesa de crimes, é uma defesa de criminosos, é uma defesa, é, de Bolsonaro, não do, do, do presidente, né, Bolsonaro, de uma política do Bolsonaro, porque não tem política nenhuma, não é nada, só há destruição no nosso país. Até uma próxima vez, obrigado por hoje.